Quando falamos sobre o Japão, muitas informações podem vir à nossa mente, não é mesmo? O povo da terra do sol nascente já criou muita coisa, além da influência na cultura pop que, a cada ano, se torna mais expressiva. Outra característica marcante dos japoneses é a tecnologia que está presente no dia a dia da população. É uma das mais avançadas do mundo. Só que hoje você vai conhecer uma obra que acabou colocando em xeque essa fama do povo oriental. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao canal. Como eu já estava dizendo, o Japão é um dos países mais contraditórios, como podemos dizer. No mesmo lugar em que o veloz trem-bala corta o país rapidamente, os japoneses ainda são muito acostumados com processos antigos, como, por exemplo, mandar fax. Ah, isso mesmo que você acabou de ouvir. Outro exemplo que mostra como essa sociedade ainda é ligada a velhos hábitos é um objeto que eu vou falar agora e que todo cidadão possui, chamado de rancor. O rancor é um carimbo que serve como assinatura oficial para mais de 10 mil processos burocráticos do país. Os processos eletrônicos são um pouco atrasados na ilha, se comparados a outras tecnologias que envolvem a vida cotidiana do Japão. Isso porque, com certeza, o que realmente chama a atenção naquele país é a capacidade de engenharia e de produção tecnológica desse povo. Em 2020, por exemplo, os japoneses colocaram em operação o trem-bala mais rápido e moderno do mundo, o novo N700S faz rotas entre as cidades de Osaka e a capital Tóquio, podendo atingir até 360 quilômetros por hora. O novo trem, que é ultramoderno e seguro, faz um caminho de mais de 500 quilômetros de distância em praticamente duas horas. E eles não param por aí. Em 2030, é esperado que o Alfa-X, um trem-bala que pode viajar tranquilamente a 400 quilômetros por hora, seja colocado em operação. No entanto, mais próximo ainda, em 2023, uma empresa de tecnologia do Japão pretende lançar o primeiro carro voador comercial, tornando nossa vida muito parecida com filmes como De Volta ao Futuro, você não acha? E isso falando apenas de pequenas coisas que a mente desses asiáticos é capaz de produzir. Os tamanhos das obras japonesas, que contam com equipamentos de ponta e mão de obra mais do que qualificada, atingem proporções assustadoras. É sobre uma delas que eu vou falar hoje. O Aeroporto Internacional de Kansai, na cidade de Osaka, a segunda maior do Japão. O aeroporto foi construído para atrair mais turistas e facilitar o comércio de produtos. Antes dele, os produtos tinham que ser enviados para Tóquio, encarecendo muito o processo. Além disso, o Japão enfrenta há muitos anos problemas com espaço para construções. Já que é um país pequeno e muito populoso. Bom, voltando ao aeroporto de Kansai. Ele está localizado a 5 quilômetros de distância da cidade de Osaka. O empreendimento fica em uma ilha. E não é qualquer ilha. Todo lugar foi construído artificialmente. O aeroporto flutuante é uma verdadeira obra de engenharia, que passou por momentos difíceis durante sua construção. E até mesmo depois de pronto. Primeiro de tudo, na época, muitas pessoas, por motivos estranhos, eram contra a construção de aeroportos. Vários violentos protestos com bombas e atentados foram realizados em outras obras. Segundo, a própria engenharia e arquitetura da construção deveriam ser uma verdadeira obra-prima, calculando a perfeição até nos mínimos detalhes. Tudo começou com a base. O solo abaixo do mar, no local, era muito arenoso. Então, o primeiro passo foi drenar uma parte desse solo. Feito isso, começaram os números incríveis que envolvem esse empreendimento. Primeiro, foram colocados nada mais nada menos que um milhão de pilares de cimento, de cerca de 70 metros de altura, que iriam sustentar a base da ilha. Depois, para tornar o local realmente uma ilha, foram usados cerca de 180 milhões de metros quadrados de pedra para preencher todo o espaço. E não para por aí. Foram colocadas no fundo do mar 69 câmaras de aço como pilares, cada uma delas pesando mais de 200 toneladas e com mais de 20 metros de comprimento. Cerca de 48 mil blocos de concreto, especialmente construídos em um formato conhecido como tetrápode, foram usados para proteger a estrutura do mar. Isso tudo para segurar o aeroporto na água sem afundar. Além do próprio local, a ponte que conecta o aeroporto até a cidade é, por si só, uma verdadeira maravilha da engenharia. Ela custou cerca de 1 bilhão de dólares na época para ser construída, o que hoje é um valor muito maior. Na parte de cima, os carros passam e na parte de baixo, funciona um sistema de trem. O aeroporto começou a ser construído em 1987 e levou três anos para se fazer apenas a base dele. Só que desde o início, os engenheiros perceberam que algo estava errado, já que era esperado que a base afundaria no mar. Os profissionais calculavam essas expectativas, medindo que toda a estrutura afundaria cerca de 4 metros no mar por ano. Só que no primeiro ano da construção, toda a base já havia afundado 8 metros, o dobro do esperado. Para piorar, alguns pontos afundavam mais do que outros, o que tornava tudo ainda mais perigoso. O desnivelamento podia causar rachaduras, comprometendo a obra por completo. Os engenheiros conseguiram resolver o problema, mas há um valor bem alto. O primeiro orçamento da obra previa que a construção do aeroporto ficaria no total de 8 bilhões de dólares. Até sua inauguração, em 1994, mais de 20 bilhões já tinham sido gastos. Outros 5 bilhões de dólares seriam consumidos nos anos seguintes, mas é algo que eu já vou te explicar melhor. Muito mais pedras tiveram que ser usadas para a construção. Bem mais. Apenas com pedras, sem falar em outros tipos de materiais de construção e contratação de mão de obra. Cerca de 150 milhões de dólares foram gastos a mais do que o previsto. Além disso, grandes macacos hidráulicos foram colocados nos pilares e na base. Esses objetos ainda contam com sensores que fiscalizam os níveis de pressão da obra. Em 2003, quase 10 anos após ser inaugurado, o aeroporto foi expandido, quase que duplicado, construindo uma outra ilha ao lado. Bom, como você sabe, o Japão fica numa área atingida por terremotos e tufões muito mais vezes do que o normal. Toda obra nesse país é especialmente pensada para isso. E com certeza foi o caso do aeroporto de Kansai. O teto é curvo, feito para aguentar os ventos sem ruir. Além dos concretos tetrápodes, que eu já falei aqui, outros muros foram erguidos na água para impedir que ondas de tufões invadissem o local. Quatro meses depois da inauguração, já no ano de 1995, o aeroporto foi posto à prova. O tufão Jebi atingiu a região de Osaka, gerando ondas de mais de 5 metros de altura, que foram um recorde para a época. Só que Kansai resistiu bem ao desastre. O aeroporto ainda serviu como abrigo para muitas pessoas que foram atingidas pelo evento. Só que, ao mesmo tempo, os engenheiros perceberam que algumas adaptações deveriam ser realizadas na obra. E aí vem aqueles mais 5 bilhões de dólares que eu comentei agorinha. Esses gastos, por sinal, são uma das grandes polêmicas envolvendo Kansai. Primeiro, são muitos os especialistas que julgam que, na verdade, essa construção não valeu a pena, financeiramente falando, para o povo japonês. Milhões de dólares são investidos anualmente para impedir toda a estrutura de afundar, o que acaba gerando prejuízos enormes para o governo. Isso sem falar na pandemia do coronavírus, que reduziu drasticamente a passagem de turistas pela cidade. O aeroporto, por sinal, durante várias vezes desde o início do funcionamento, não atingiu o mínimo suficiente de pessoas, circulando para se manter rentável. De acordo com o especialista da construção civil, o projeto não foi executado com a matéria-prima correta para a obra. Bom, e para piorar, e especialmente para quem acha que a corrupção é um problema apenas brasileiro, o fornecimento da matéria teria sido mediado pela máfia Yakuza, que superfaturou os valores e entregou produtos de qualidade inferior ao exigido. Até hoje, essas denúncias são investigadas. E o aeroporto continua afundando, como eu já disse. A cada ano, Kansai afunda no mar cerca de seis metros. O trabalho de continuar vigiando a obra, segundo especialistas, nunca vai acabar. O aeroporto de Kansai sempre estará em construção, gerando críticas da população e da mídia. Porém, de qualquer maneira, antes da pandemia do coronavírus, cerca de 920 voos eram feitos anualmente em Kansai, fazendo com que 30 milhões de pessoas, em média, passassem pelo local. É isso. E por hoje eu fico por aqui e até a próxima. Tchau!